Música Lixo eletrônico de todo tipo e em grande quantidade. Sempre tem e chega mais a cada dia. O local que já sediou a antiga estação ferroviária e ponto de chegadas e partidas, agora sedia um ecoponto regional. Esse pessoal aí é quem recebe e processa todo o material. Só que há cerca de duas semanas, a equipe do Ubiratã assumiu uma missão diferente para viabilizar um projeto dele. Construir ao lado do depósito um pequeno paraíso ecológico que ele batizou de Jardim do Éder. Uma mistura de descartes que através da criatividade do Ubiratã são misturados a recursos naturais e tem resultados surpreendentes. Na última vez que nós estivemos aqui, esta contenção, este muro de pneus estava em construção. Hoje ele abriga um gramado, flores, tomate... E outra infinidade de espécies, de plantas, enfim. Ubiratã, esta é uma ideia que deu certo e que muita gente vem aqui ainda para buscar a fórmula. Sim, eles não... Foi tentado fazer já muro de pneu, só que eles faziam amarrado como tijolo, botavam transpassado. E aí ele vaza a terra de baixo. Tem que colocar ele empilhado como um castelinho, do jeito que está aí, e parafusar ele. Aí pode pechar com o carro aí, que o carro volta e ele fica no lugar. As pessoas agora estão vindo aqui e estão aprendendo a fazer. Eu ensino e mostro até como plantar dentro, né? Tem um segredinho para plantar ali também, não precisa muita terra, né? E está funcionando a ideia. O jardim começou com um muro de floreiras. Depois, o espaço foi sendo repaginado, com gramado, muitas plantas e um lindo lago. A fórmula e as najotas do entorno também são criação dele. E em meio a este novo ambiente que se cria aqui no centro de descarte de lixo eletrônico, tem muito reciclado, reutilizado, muita natureza também, tudo misturado. E também um orelhão, que também não está funcionando. Mas que muita gente pergunta por que ele está aqui, qual a missão deste orelhão, deste telefone. O Biratã tem uma resposta formadinha para isso, né, Biratã? É, eu digo que é para a pessoa ligar para a consciência e ver o que ela fez pelo meio ambiente no dia de hoje. E enquanto estamos no local, outro objetivo do Biratã se cumpre. Muitas crianças invadem o jardim. Esse grupo é da escola CIEP. Vieram dar sequência à horta ecológica iniciada na semana anterior. Na falta de um espaço para hordas na escola, a parceria com o Biratã foi o casamento perfeito. Sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa diferente. E agora eu consegui. Ver eles hoje naquele frenesi todo aqui, olhando o nosso projeto. Uma coisa que a gente dedicou duas semanas agora com a empresa praticamente fechada. E nos dedicamos todos os funcionários aqui ao projeto. Hoje foi um dia, assim, do nosso salário. O nosso salário foi as crianças virem aqui hoje nos ajudar. No Jardim do Éden, as crianças desfrutam e se encantam com as belezas já existentes. E também aprendem como se estivessem brincando. E em meio à pequena horta que começa a se criar, tem esse recipiente aqui coberto. A gente abre e as crianças, é claro, que sabem responder o que é isso e para que serve. Isso é adubo. Isso é seco de cavalo para fazer adubo. É isso? E quando o adubo se transforma em adubo, pode colocar qualquer planta. Esse adubo também serve para nós poder ter umas plantas maiores. E também para nós ter uma boa saúde, para nós também ter contato com a natureza. É? Quem é que ensinou isso para vocês? A professora Geni! Professora Geni, vem cá! Aquela história de que não existe lixo, né gente? Sim! Não existe lixo, né? O lixo é a gente que faz quando a gente joga na natureza. E como a natureza é a nossa? O que é a natureza? É a nossa? A nossa casa! E por aonde a gente passar, a gente deixa rastros de limpeza. Três anos já que vai fazer com que a gente está aqui, nunca tivemos um problema. Nunca teve um problema de furto, nada, nada, sabe? Aqui estamos em casa. E para seguir fazendo mais, a intenção é envolver mais gente em tudo isso. Voluntários são bem-vindos. Eu estou assim, ó, de braço aberto esperando parceiros aí, voluntários, para me ajudar com este projeto social. Professor que quiser dar uma aula voluntária, eu aceito, né? Porque eu preciso cuidar da empresa também, né? A empresa tem que se manter, né? Nós somos autossustentáveis, mas nem tanto assim. Nesta quinta-feira, a frente fria que trouxe a umidade para o Rio Grande do Sul começa a se afastar. Após um amanhecer chuvoso, as pancadas diminuem ao longo do dia. O norte e a região metropolitana ainda podem registrar chuva forte até a noite, com chance de descargas elétricas. Na fronteira oeste, no sul e na campanha, o tempo fica mais aberto, com queda gradual na temperatura em razão de uma massa de ar seco que se aproxima. Em Porto Alegre, a tarde será chuvosa. As temperaturas ficam entre 12 e 18 graus. Em Santa Vitória do Palmar, no sul, a mínima é de 8 e a máxima chega a 18. No centro do estado, em Cachoeira do Sul, os termômetros marcam entre 14 e 20 graus. As cores da tradição estampadas na bandeira dos gaúchos. Em meio aos 20 galpões distribuídos no Parque da CIE, fica mais fácil saber do que estamos falando. O 11º Acampamento Farro ou Pilha de Erechim. A programação tem início nesta sexta-feira, com abertura oficial no sábado, às 4 horas da tarde, onde vai acontecer o hasteamento das bandeiras e a chegada da chama crioula e itinerante. A entrada aqui no Parque da CIE será gratuita e contará com shows, bailes e também uma diversa programação de artesanato e cultura. E claro, um bom chimarrão! Mas, por aqui, a movimentação começa bem antes. É que, para deixar tudo pronto para receber peões, prendas e a comunidade em geral, é necessário um tempo dedicado para que cada detalhe não passe despercebido na hora de erguer as estruturas. Com tudo isso, a gente espera que é dobre do ano passado, porque até vocês já viram que os galpões estão bastante empenhados nisso, todos eles ornamentados de uma maneira para que seja aconchegante para todos que venham até o parque. E também, esse ano, continuamos com a parte da feira que vai ter. Também, para todas as famílias que se chegarem aqui, as crianças, esse ano terá um parque de diversões. E eu acredito que, com isso, vai dobrar a parte de população aqui em cima, até porque esperamos, nos dois finais de semana, que seja tempo bom. E quem passar por aqui vai poder se deliciar com a principal novidade nesta edição, o Festival Gastronômico, que contará com assados de porco, ovelha, frango e o tradicional costelão. Pratos diferentes que tendem a atrair mais pessoas ao polo de cultura. Os galpões, todas as tardes, irão fazer as oficinas culturais. As escolas pré-agendadas estarão dentro dos galpões, dentro das oficinas. E mais também, dentro do polo, que vai ter uma oficina diferenciada de uma mostra das etnias locais, juntamente com o Instituto Bota Amarela, que também é direcionada para as escolas. As comemorações à Revolução Farroupilha, em Erechim, se estendem até o domingo, do dia 22. Sete escolas públicas da capital estão disputando as eliminatórias do Festival de Dança, o Laçador, no acampamento Farroupilha. Promovido pela Associação dos Servidores da Justiça do Estado. Depois de 30 dias de ensaio e muita ansiedade, chegou a vez da Escola Gabriela Mistral participar do Festival de Cultura e Tradição Gaúchas. Tenta desenvolver aqui na questão do tradicionalismo o aspecto cultural da Revolução Farroupilha. E é nosso objetivo justamente trazer escolas para cá, ou trazer estudantes, principalmente aqueles que estão um pouco afastados do centro, ou aqueles que não têm aquela vivência com o tradicionalismo, para a gente poder dialogar. As escolas que participam da etapa eliminatória respondem a perguntas sobre tradição gaúcha e, claro, sobre Paixão Cortes, homenageado deste ano das celebrações da Semana Farroupilha. Qual foi o principal motivo para Paixão Cortes e Barbosa Lessa reunirem as principais danças gaúchas em um manual? Em seguida, foi a etapa da dança. O resultado oficial da eliminatória sai na próxima sexta-feira e a grande final ocorre na outra semana, no dia 19. Agora até sexta-feira a gente vai ficar com a expectativa se a gente ganhou ou não. Eu estou me sentindo muito orgulhosa de poder fazer parte de toda essa conquista juntamente com os nossos alunos. pelo conhecimento todo que a gente adquiriu nesse tempo todo, que a gente vem ensaiando e vem se preparando. A escola vencedora ganhará uma viagem para conhecer Rio Pardo, terço do tradicionalismo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém.